E rapaziada e moçada do canal, vou dizer para vocês as ações dessa semana, tá bom? Então, Thiago, eu estou vendo esse vídeo em outro dia, vai aqui embaixo, tem um link do WhatsApp das ações, você vai lá e pergunta, porque toda segunda começa e todo sábado finaliza. Bora ver quais são as belezinhas dessa semana. Falar aqui de forma geral, a gente tem um grupo das PCPs nível avançado, vai ter R8, tá bom? Então, R8 completaça, vai ter também o grupo da PCP nível médio, vai ser uma BIMA completaça e o grupo das GAIS-RAM, que são três GAIS-RAM, tá bom? Então, são três ganhadores, um pontinho, uma doação, você concorre a três. Bora falar um pouquinho de cada uma. Na ação da carabina GAIS-RAM, o terceiro lugar, o cara leva uma Dione quarta geração, que é esse modelo aqui que eu estou segurando, tá bom? Vai direto aqui do meu compadre. Carabina com GAIS-RAM de 55 quilos, alcança aí 210, 220 metros por segundo, um calibre 5,5. Cara, carabina para iniciar pode ter até uma boa, mas essa aqui, ela está disparada. O segundo lugar, cara, se eu pudesse participar das minhas ações, cara, eu via só por causa dessa carabina e do caso do primeiro lugar também, já que eu digo. Segundo lugar, ó, B19Z. Digo, compadre, não, não é possível, cara. Bicho, uma das carabinas mais lindas que a CBC já fez. Ela é com GAIS-RAM, se eu não me engano, de 60 quilos. Linda. Essa é a segunda, o segundo lugar. O cara leva ela. O primeiro lugar é só ela, cara. GAMO Black Fusion. Olha essa carabina. Já vem com trilho triple R. GAIS-RAM de 80 quilos. Supressor WISP. Gente, o GAIS-RAM de 80 quilos da GAMO, ele é diferente do GAIS-RAM de 80 da G-MAGNO. Essa carabina, ela vai te propor um conforto gigantesco na hora do disparo, né? O GAIS-RAM GT, esse daqui da Black Fusion, ele não foi feito para tanta força, mas ele dá ali 240, 250 metros por segundo, mas te dá um conforto, simplesmente incrível. Essa aqui é o primeiro lugar. O cara vai receber diretamente, ela vai encebada. Não, vou passar um WD-40, beleza? Primeiro lugar. Então, um ponto, uma doação que você fizer, você pode pegar uma das três. Ó, bora. O grupo das PCPs nível médio... Cara, se tem uma coisa que essa carabina ficou louca, foi esse nome assim, dourado. BIMAN, cara. A BIMAN 13,38. Essa aqui é no calibre 5,5, tá bom? Linda, 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 linda. Zeradinha, tá bom? Já vai cheia. Tiago, mas não adianta nada tu fazer uma PCP. Não se preocupe, que ela vai com a luneta da FXR, né? 4x16 com objetiva de 50, já vai com a luneta. E vai com uma bomba de 300 bal da FXR. Então, você não tem nem esse problema. Luneta, marra bomba, cara. A vinda tá faltando só uma coisa. Mil chumbos. Então, levou ela, leva mais mil chumbos. Então, cara, é o kit verãozão. Vai começar. É o tempo de ter uma bima dessa. Esse é o grupo da PCP nível intermediário. A gente quer participar, ó. O WhatsApp das ações tá aqui embaixo. Manda mensagem em qual grupo. Tenha paciência. Tá bom? Minha irmã me ajuda a responder lá. Tá bom? Anota nas doações. Demora um pouquinho, assim, mais ou menos, umas 3, 4 horas pra responder. Mas só mande a mensagem e espere. Beleza? Não fica essa... Ei, ei, ei. Tiago, 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 não. Tenha calma. Quem te responde. E o grupo da Super Carabina PCP. Cara, esse grupo eu fiz algumas alterações, porque não tinha mais aqui o combo, né? No compadre. Nós temos a última. Acabou. As R8. Tinha 10. Acabou todas. Essa é a última. Olha o detalhe dessa coronha, cara. Olha isso. Peça única. O Magazine agora tá vindo numerado, ó. R8 6.35, tá bom? Lindaça. Modelo novo. Geração 2, tá bom? Ela vai com a luneta também. 4 por 16 com objetivo de 50. Essa ração já tinha começado. Eu botei uma luneta 3 por 9 com objetivo de 40. Então eu aumentei a luneta. Continuou o mesmo valor da doação. E ela já vai com a bomba manual também de 300 bar. Teve uma alteração no calibre que o cara poderia escolher o 5,5 ou 6.35. Agora só é o 6.35. E o cara poderia escolher de polímero, não? No 6.35. Agora não. É essa daqui, ó. Essa que eu tô segurando e mostrando pra vocês. Então é a carabina mais a luneta. 4 por 16 com objetivo de 50. Cara, vai dar pra tu acertar 100 metros pra cá. Tranquilo. Bomba manual. Eu falei que ia ser mil chumbinhos. Como o Luiz não tem mais os mil chumbinhos, vai ser só 500 chumbinhos, tá bom? No 6.35. Beleza? Teve essa alteração. Aumentou as coisas. Ficou até mais legal, né? E, ó. Pô. Corão de madeira. Tiago, e se eu quiser camuflar? Você pode camuflar. Gente, a camuflagem que a gente bota aqui, o último ganador, o Anderson, ele pegou a R8 6.35 Black. Ele vai camuflar. A camuflagem não agride a carabina de jeito nenhum. Mas ela é uma camuflagem, por ela não agredir, você tem que ter alguns cuidados, né? Ela é um pouco mais, ela pode ser que ela saia, ela vai sair com o tempo. A minha 5,5 nunca saiu, já tem mais de 6 meses, uns 5 meses que eu fiz, nunca saiu, nem que arrancou. Por quê? Porque eu tenho cuidado. Você tem que ter cuidado para não estar forçando. Mas você, zelando, ela vai durar um ano ou até mais. Pode botar na madeira? Pode sim, sem problema nenhum. Então, cara, olha isso. Olha as nervuras da madeira. Ó, de um lado não tem. E de outro, cara, é peça única. Então, se você quer participar das ações, manda mensagem no WhatsApp das ações, que está aqui embaixo. Aqui embaixo tem dois WhatsApps. O do canal, que é para dúvidas e tal, e o das ações, que eu só falo de ações. Então, se você ficou com a dúvida, manda no WhatsApp do canal. Lá eu demoro a responder um pouco mais, porque lá é só eu. Entendeu? É só eu. Gente, o resultado é pela Loteria Federal. Eu faço essas ações de uma forma... Muita pessoa diz assim, Thiago, eu queria ajudar o canal, eu queria fazer uma doação. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Eu faço as ações, você ajuda o canal, ajuda a gente a estar sempre procurando novos produtos. Nesse caso, eu vou minhas viagens, é tudo no meu bolso. Então, você ajuda demais. Você gosta do conteúdo da gente, quer ajudar. Eu não recebo doação de jeito nenhum. Então, essas doações, eu já pego elas, pego o produto e realizo o sonho da galera aí, de realizar o sonho da carabina, dos sonhos, né? Então, é uma forma de vocês me ajudar e eu ajudar um de vocês que estão participando. A gente pudesse ajudar todo mundo, seria muito bom, né? Mas as ações é uma forma. E assim, gente, quando você fizer a doação, faça a doação de um ponto, né? Para não ficar, para não ser aquela coisa prejudicial para você. Tem uns caras que, ah, eu vou pegar a ideia. Eu digo, não, cara, só um. É uma brincadeira. É uma forma de você ajudar o canal, né? E você concorrer. Mas isso é um ponto de beleza, entendeu? Não parece essas agonias, não, que dá para todo mundo participar. Eu sempre digo para a galera, os caras, Thiago, eu vou pegar 10. Eu digo, não, cara, só um. Só um, meu amigo. Para não ficar, ah, nem a mulher de vocês brigar, né? E lembrando que essas ações que eu mostrei, você tem que levar o prêmio. É bom que a mulher não tem como tomar de vocês. Algumas que eu faço, o pessoal pode levar também o ninh, ninh, ninh do produto, né? Mas essas não. Só são essas bichinhas que vocês vão levar, beleza? Então, quer ajudar o canal? Quer participar? Manda mensagem aqui embaixo no WhatsApp das ações, tá bom? Gente, muita calma nessa hora. Quando você mandar a mensagem, diz qual ação que você quer e espere eu te responder, beleza? Você me ligando, você mandando mensagem o tempo todo, não vai chamar a minha atenção. Sua mensagem vai subir e eu dou prioridade para as mensagens que estão embaixo. Thiago, eu fiz uma doação, eu quis o ponto tal e o ponto estava ocupado. E agora, como é que eu faço? Eu devolvo tua doação, caso eu só quero aquele ponto, que eu dou o meu ponto de sorte, né? O meu número da sorte. Eu devolvo, você participa do próximo. Não, Thiago, pode pegar outro ponto aí, beleza? Eu sempre digo para a galera, me dê quatro números da sorte. Thiago, pode ser esse, se não tiver, é esse, se não tiver, é esse, aí você me dá quatro pontos, tá bom? Que geralmente eu consigo mandar. O cara manda um, aí a mensagem sobe e eu respondo, não tem. Ele manda outro, quando eu chegar na mensagem dele, é porque é tudo na ordem, tá bom? Então, se alguém pegou o número primeiro, vai para aquela pessoa. Se a outra pessoa mandou outra mensagem depois, ela, né? É quem manda a mensagem primeiro. Por isso que você não pode ficar mandando mensagem o tempo todo, beleza? Entendido? Então, muito obrigado por todo mundo que sempre participa aí. Tem a galera aí que está desde o primeiro, muito obrigado. Parabéns aos ganhadores. Toda semana tem... Semana teve o quê? Três, quatro, semana foi cinco ganhadores, tá bom? No WhatsApp das ações eu boto o nome de todo mundo que ganha, tá bom? Beleza, 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 beleza? Participa, beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, é nóis!